Uma das principais etapas da produção da cachaça artesanal é o envelhecimento. Processo que não acontece só com a cachaça, mas também com outras bebidas alcoólicas. Para valorizar ainda mais esse produto tipicamente brasileiro, serão estabelecidas regras para que o produto envelheça com qualidade. Nessa fazenda, a 100 quilômetros de Brasília, são produzidos e engarrafados até 45 mil litros de cachaça por ano. O produto é envelhecido nesses tonéis de madeira e segue regras rígidas de produção. Os tonéis podem armazenar no máximo 700 litros da bebida. A umidade do ambiente é mantida sempre entre 70% e 90%. E o tempo de envelhecimento pode chegar até 5 anos. E é esse tempo que determina o sabor e, é claro, o preço do produto. Isso valoriza o produto. E o mesmo produto, que é a cachaça, está envasada em garrafas pet, que o preço está lá embaixo e a competição fica desigual. O processo de envelhecimento das bebidas, como é o caso da cachaça, agora vai seguir regras determinadas pelo Ministério da Agricultura. Mas antes de definir que regras são essas, o governo quer ouvir a população. O projeto que aprova o controle do envelhecimento da bebida alcoólica está em consulta pública até o início de dezembro. A ideia é fazer com que as sugestões recebidas ajudem a traçar parâmetros para as outras etapas de produção e comercialização da cachaça. O que, segundo o governo, traz benefícios não só para a cadeia produtiva, mas também para o consumidor final. De maneira que o consumidor saiba identificar exatamente que tipo de produto vai estar consumindo e que características ele pode esperar ter daquele produto com aquela designação. Diz que a cachaça, quando mais velha, melhor, né? Eu acho que deve ser boa. Se for para melhorar a qualidade e a aceitação, eu acho que é válido, sim. Para enviar sugestões, basta acessar a página eletrônica do Ministério da Agricultura.